6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje Prisão, polícia militar prende comerciante suspeito de matar homem dentro de um bar Após uma discussão, a vítima era de Ipatinga e deixa três filhos Tribunal do crime em Teoflotone, o corpo de um homem desaparecido desde a semana passada É encontrado numa cova rasa Bicicletas motorizadas Cresce a procura por esse tipo de veículo, mas na mesma proporção as reclamações aceleram De quem é a responsabilidade? Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste facebook.com.br TV Leste MG Record